Olá, amigos do Manto Juventino! A Copa Paulista 2023 tem a participação de 18 clubes, divididos em 3 grupos de 6. Cada clube enfrentará os adversários dentro do seu grupo, em sistema de turno e retorno. Classificam-se as duas melhores campanhas por grupo e os dois melhores terceiros colocados. O grupo 1 é composto por Comercial, Noroeste, São Bento, Grêmio Prudente, Marília e Mirassol. O Juventus está no grupo 2, junto com Ponte Preta, Primavera, 15 de Piracicaba, Oeste e Red Bull Bragantino. O grupo 3 é composto por Portuguesa Santista, São Caetano, Portuguesa, Santo André, Esporte Clube São Bernardo e São José. Nas quartas de final haverá o cruzamento dos clubes com a primeira e oitava melhores campanhas, a segunda contra a sétima, a terceira contra a sexta e a quarta contra a quinta melhor campanha, em sistema de turno e retorno. O clube com a melhor campanha faz a primeira partida como visitante e a segunda partida como mandante. Na fase semifinal enfrentam-se os clubes com a primeira e quarta melhor campanha e segunda contra a terceira melhor campanha, em sistema de turno e retorno. O clube com a melhor campanha faz a primeira partida como visitante e a segunda como mandante. Na fase final é mantido o sistema de turno e retorno. O clube com a melhor campanha faz a primeira partida como visitante e a segunda como mandante. O clube campeão poderá optar por uma vaga à Copa do Brasil 2024 ou uma vaga no Campeonato Brasileiro Série D. O vice-campeão fica com a vaga remanescente. Caso o clube campeão ou vice já possua a vaga à Copa do Brasil ou ao Campeonato Brasileiro das sedes A, B, C ou D, a vaga é herdada pelo clube seguinte com a melhor campanha. Os critérios de desempate para determinação de melhor campanha são maior número de vitórias, maior saldo de gols, maior número de gols marcados, menor número de cartões vermelhos recebidos, menor número de cartões amarelos recebidos e sorteio público na sede da Federação Paulista de Futebol. O Juventus tem uma linda história de participações na Copa Paulista. Participou de todas as edições. São 324 jogos, com 127 vitórias, 85 empates, 112 derrotas, 425 gols marcados e 398 gols sofridos. A maior goleada juventina foi no dia 9 de julho de 2013, 6x1 contra o 15 de Jaú. Igualado novamente no dia 15 de setembro de 2018, 6x1 contra o Tabom da Serra. A maior derrota juventina foi no dia 7 de setembro de 2005, 6x0 para o Grêmio Barueri, o Juventus jogando fora de casa. O jogo com maior número de gols foi 5x4 contra o Nacional, no dia 6 de agosto de 2008. As classificações de fase ao longo da história juventina na Copa Paulista são em 2001 semifinal, em 2003 semifinal, em 2004 segunda fase, em 2005 oitavas de final, em 2006 oitavas de final, em 2007 a final sendo campeão, em 2008 segunda fase, em 2009 segunda fase, em 2011 segunda fase, em 2013 quartas de final, em 2018 segunda fase e 2019 segunda fase. Curtam este vídeo e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!